Galera, sem indicador, vocês estão atirando no escuro. Me fala como vocês prescrevem um treinamento físico seguro se vocês não estão utilizando os indicadores corretos pra aquela população. Não é só pra falar que ele melhorou ou piorou. É pra nortear a sua prescrição. E é com base na sua avaliação, né, que é por onde você utiliza esses indicadores, que você consegue garantir, né, uma avaliação que vai te mostrar o que ele pode, o que ele não pode fazer, se o quadrão de movimento é correto ou não, se tem alguma alteração importante. E isso em testes cardiometabólicos, em testes funcionais. Então, não utilizar indicadores corretos, vocês estão atirando no escuro. Estão totalmente, né, com risco, né, colocando em risco a segurança do seu programa de treinamento pra população de grupos especiais. Então, reflitam se todos os alunos que vocês hoje prescrevem treinamento, se vocês fazem uma boa avaliação e se os indicadores que vocês utilizam são realmente os mais indicados pra aquela população. é, por exemplo, tô atendendo uma pessoa, um aluno cardiopata. Os testes que eu apliquei são pra cardiopatas? Tá condizendo? Ele tá me mostrando algo importante? Ele tá realmente avaliando se ele é seguro ou não pra fazer exercício físico? Ele me garante aí uma questão de, vamos dizer assim, melhora do que realmente importa? Ele vai me mostrar os dados? Ou então, pessoal, não adianta também só fazer a avaliação e não levar em consideração aqueles dados, tá? Então, ah, eu fiz a avaliação só pra falar pro aluno que eu faço a avaliação legal. Dá na mesma.